Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde Os meus pecados carrega pra longe de mim Já não se ouve falar, lugar algum se encontra O vento sopra e me leva de volta Pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas Não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou Isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo pra me achar e me levar Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde Os meus pecados carrega pra longe de mim Já não se ouve falar, lugar algum se encontra O vento sopra e me leva de volta Pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas Não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou Isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo pra me achar e me levar De volta pra casa De volta pra vida De volta pra tudo que eu perdi Mas recebi De Deus Isso é amor Isso é amor Que estando eu culpado Tomou minha sentença sobre si e me salvou Isso é amor Isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo pra me achar e me levar De volta pra casa Desceu até o abismo pra me achar Desceu até o abismo pra me achar e me levar